Folha Regional Web TV News Muitas brincadeiras, gloseimas e sorteios fizeram parte do quinto passeio ciclístico de Jaguaruna. Os organizadores contaram com uma ajudinha de São Pedro e a chuva deu uma trégua. Com isso, uma participação recorde com aproximadamente 400 inscritos para o passeio. Os participantes começaram a chegar cedo. Na hora da inscrição, eles ganhavam um número e uma bandeirinha branca. O número era para concorrer aos sorteios de bicicletas e vários brindes. E as bandeirinhas brancas ornamentavam as bikes. Esse foi o passeio pela paz. Antes de dar a largada, foi realizado o concurso da bicicleta mais enfeitada. E a galerinha esbanjou criatividade. E dois participantes, um escolhido pelo público e o outro pelos jurados, ganharam uma bicicleta cada. Às 15h, teve início o passeio ciclístico para as crianças até 7 anos. O percurso eram duas voltas ao redor do campo do Rio Branco. Muitos pais acompanharam os filhos durante todo o trajeto. Perto das 15h30, teve início o passeio ciclístico dos Marmanjos. Quem não pôde participar, assistiu de casa a molecada fazendo a festa pelas ruas do centro da cidade, num percurso que durou aproximadamente 40 minutos. Os organizadores falaram sobre a realização do evento. Uma satisfação muito grande. A Benoite é sempre envolvida nessas ações sociais. E esse passeio ciclístico vem através de uma ideia pioneira da Benoite. A gente, em 2010, lançou esse passeio ciclístico. E agora é uma satisfação. Ele está na quinta edição. E cada ano que passa a gente consegue ter muito mais apoio da comunidade e desapoiadores que financeiramente viabilizam este evento. E para que se torne um evento bastante satisfatório para toda a comunidade, para todos os presentes, todos os participantes. É um evento para comemorar o Dia das Crianças. Então, nada melhor do que dividir com elas. E elas estão todas aqui se divertindo, brincando, tendo um dia diferente na cidade. Aqui está trazendo mais saúde para as crianças. Tirando as crianças dentro de casa, da frente de uma televisão, da frente do computador, da frente do Facebook. E aí vai essa tecnologia de hoje. E o passeio fica bem bonito. Fica as crianças enfeitando as bicicletas. Ficam vindo com os pais. No ano passado eu tive a oportunidade de ir com a minha filha. Esse ano eu vou de novo. É muito legal a gente fazer esse passeio, esse circuito. Atrás dos bastidores nós já estamos há mais de 60 dias. Para deixar tudo conforme está aqui, como vocês estão vendo. Então, eu acredito que com o esforço aí da Cressol, a loja Benoite, que são grandes parceiros da gente. E a imprensa, que todos divulgaram esse evento, eu acredito por isso que está aí o sucesso. E para aqueles que foram até o Campo do Rio Branco, mas preferiram não participar do passeio, não faltaram opções para a diversão. Cama elástica, piscina de bolinha, futebol e a apresentação do cão Blue Jeans, que deu um show à parte. Volnei Siqueira, um dos organizadores, destaca que o objetivo principal é ver as crianças se divertindo. E garante mais edições nos anos que virão. A gente fazer esse evento é ver as crianças felizes, né? Uma criança feliz é um pai feliz, é o avô feliz, são todos felizes. E a gente não mede esforço para fazer esse tipo de evento. Então, nós vamos para o quinto, vamos para o sexto. Até Deus dar saúde para a gente, a gente vai conseguindo fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.